Conheça os aniversariantes da semana. Parabéns para Vanilda Porfilho, o meu amigo Tião Neto da Prefeitura, Franciele Santos, meu amigo Gil Dila e familiares, Lauren Carolina e seu marido, seu Geraldo, Aline Rezende, e Delta Maria, da Assembleia de Deus, uma cruzerência em nota 10, João Mudeza, Eleus Iberciano e Marquinhos Márcio. Parabéns para todos vocês e que Deus abençoe sempre a vida de cada dia.